Música 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 Tola Tem onde pegar o Tola Música Música Cadê o Tola Música Calma amigo, eu já estive no seu lugar Você não é nada como eu Capitão Beer Eu tenho motivos pessoais aqui Eu já quis prender o Tola também A minha irmã Foi uma das vítimas dos crimes do Tola O Tola Ele era meu melhor amigo Mas um dia eu cheguei em casa e peguei ele com a minha irmã De 12 anos De idade Qual o problema? O problema é que isso é crime, filho da puta Esses documentos provam a inocência do Tola O Tola nasceu em 12 de outubro de 2000 Exatamente às 4 horas da manhã E o Tola comeu a sua irmã em 12 de outubro de 2018 Às 3 da manhã Tá, e vocês acham legal um cara de 17 anos comer uma garota de 12 anos? Todos vocês vão ficar do lado do Tola mesmo sabendo disso? E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?